E aí 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 e agora eu dou uns pontos depois eu faço a parte fora e agora o Edson adaptou ó isso aqui é da Audi viu gente ó e os vidros vai ser tudo colado viu gente dá uma palinha para eles verem aqui só uma palinha vai ó ó rapaz bacana mesmo hein vai ser um tricote vermelho né vermelho maçã e ele vai ser um branco sujo daqui para cima o vídeo novo se iniciando aqui na W Calil Oficina Raiz do Brasil para quem não me conhece eu sou Estevam muito prazer é sempre bom demais estar na companhia de vocês pessoal rapaziada hoje vai ser um vídeo do jeito que vocês gostam pouca conversa e muito trabalho então se liga na W Calil Oficina Raiz do Brasil para chegar de líder já sabe se inscreve no canal ativa o Sininho notificação e vem comigo que hoje vamos trabalhar bastante em cima da Chevrolet subúrba E aí 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 E Abertura 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 Eu vou passar um at-prime Depois eu soldo Abertura 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 Reteura Abertura 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 Bina Abertura Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É pessoal, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando. Eu e o Edson estão mandando brasa aqui em cima. E aí 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 Vamos dar uma dica aí pro pessoal Prestar atenção Pra tomar um cuidado a mais aí na hora de fazer a substituição É, acabamento por dentro pra não apodrecer de novo, ó Então por isso que é importante fazer a aplicação do Ash Prime Depois de abrir a peça, né? O O O O O O O O Vai tirar esses podrinhos aqui, assim, agora? É, aí E 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 aí Ah, entendi Bem detonada essa peça aqui, hein Tem que cortar E aí 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 A pegada aqui é agora, galera E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto